Eu gosto daqui do carro, isso é bom pra mim, faz bem pra mim, eu gosto de vir pra cá ficar aqui. Eu gosto muito, eu gosto mais da comida e das festas, sabe, da comida e das festas. Eu acho bom, eu gosto de vir pra cá, eu preciso mais bem, sabe. E o que que você faz aqui? Aqui, né, faz brincadeira, joga bem, diverso, desenha, escreve, sabe. Participa das oficinas? Participa das oficinas, trato, né, tá. Fico, come, né.